O Estouro das Vaquejadas E é com teu destreço que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Isso é Zé Vaqueiro, o Estouro das Vaquejadas E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu destreço que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E telefone pra contato é 879155-1241 Você é Vaqueiro, o Estouro das Vaquejadas Essa vai tocar no paredão do meu parceiro Alcine Tamo junto, hein Mano, o El de Infugações O dia que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Eu sou vaqueiro do sertão A boca apaixonada Eu nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando banho de cacimba Lá mesmo matando a sede Bebendo leitei de vaca com fosco de meu ver Botando em cavalo bravo Rolando em cima da cela Ouvindo o cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor Aqui não sou ninguém Vai lá no meio do gato Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor Aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato Eu sou um doutor também 10 é vaqueiro O estouro das vaquejadas O número pra contato é 87-9155-1241 A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão A boca apaixonada Lacei lá no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando banho de cacimba Lá mesmo matando a sede Bebendo leite de vaca Com fosco de milho ver Contando em cavalo Bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do gato E o bater da trancela Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor Aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor Aqui não sou ninguém Vai lá no meio do mato Eu sou um doutor também Pai Mas é vaqueiro O estudo da saquejada História é nóis, Alcide Vamos junto, hein, pai Desse é vaqueiro O estudo da saquejada E o telefone pra votar É oito sete Sobe um cinco, cinco, dois e quarenta e um Mano, o el de empurgações Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Cansei de ser seu colibre De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo Se hoje eu tô correndo gado É porque saí da solidão Cansei de ser seu colibre De ser escravo da paixão Se hoje eu tô correndo gado É porque saí da sua mão Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou E com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor Não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Vai! Puxa! Se a Zé vaqueiro, ei! Tamo chegando papai, eu quero ver Não deu certo no amor, vou me casar com a maquejada Ser amigo do cavalo, tá sempre amante da goiada Se não deu certo no amor, eu vou me casar com a maquejada Ser amante do cavalo, tá sempre amante da goiada Essa é pra tocar no paredão do meu amigo Alcides Estoura nós papai, e o telefone pra contar até 87 9155 1241 Com esse vaqueiro não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Não há falsa amor, não há falsa amor, não há falsa amor Mais uma briga feia entre a gente Um para um lado, outro pra outro O que faz assim? Brigamos sempre por qualquer motivo à toa Mano, o El Divulgações Parece que vem prazer em brigar Mas acontece que meu sentimento pode acabar Se você não mudar e quiser essa vida de viver só pra brigar Chega não dá Chega não dá Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto você vai chorar Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto você vai chorar Pode ir Você é vaqueiro, o estouro das vaquejadas Parceiro neném do paredão, ostentação E o número pra contato é 9 9155 1241 Mais uma briga feia entre a gente Um para um lado, outro pra outro O que faz assim? Brigamos sempre por qualquer motivo à toa Parece que tem prazer em brigar Mas acontece que meu sentimento pode acabar Se você não mudar e quiser essa vida de viver só pra brigar Chega não dá Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto você vai chorar Pode ir Vai embora Mas amanhã sozinha arrependida no seu quarto você vai chorar Você é vaqueiro, o estouro das vaquejadas Falei, dá um bagaçom Tamo junto, hein Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas E essa é nossa, hein Pra tocar em todos os paredões do Brasil Mano, o El Divulgações O meu esporte é vaquejada, eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Gosto de correr em corrida de morão Eu não toco por nada, essa é minha profissão Gosto de tomar cana, tirar gosto Com o embu Eu já ceguei um litro, pode trazer mais um Hoje tem vaquejada e eu não quero nem saber Siga-me os bons, hoje o couro vai comer Prepara a mulherada que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira, o desmantelho começou Parti pra vaquejada, vamos ver, logo em sair Já coloquei minha luva e hoje o touro vai cair Prepara a mulherada que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira, o desmantelho começou Parti pra vaquejada, vamos ver, logo em sair Já coloquei minha luva e hoje o touro vai cair Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas E essa é pra tocar no paredão do meu parceiro Alcim Paredão, ostentação, tamo junto O meu esporte é vaquejada, eu amo de paixão Tenho cavalo ligado dentro do meu coração Gosto de correr em corrida de morão Eu não toco por nada, essa é minha profissão Gosto de tomacana, tira gosto, come pum Já seguei um litro, pode trazer mais um Hoje tem vaquejada, eu não quero nem saber Siga-me os bons, hoje o touro vai comer Prepara a mulherada que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira, o desmantelho começou Parti pra vaquejada, vamos ver, logo em sair Já coloquei minha luva e hoje o touro vai cair Prepara a mulherada que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira, o desmantelho começou Parti pra vaquejada, vamos ver, logo em sair Já coloquei minha luva e hoje o touro vai cair O telefone pra contato é 87-9155-1241 E se é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Ei, 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 paixão Vai! Zé Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Estoura nós, Alcides, arredão do Alcides Tamo junto, meu parceiro Mano, o El Divulgações Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi, zero foi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Zé Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Telefone pra contato é 87-9155-1241 Vai! Vai! Meu parceiro, Alcides, do Paredão Tamo junto, ei! Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi, zero foi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Tchê 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 Vai! Vai! Você é o vaqueiro, o estouro das vaquejadas Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Mano, o El Divulgações Quando meu cavalo fica velho Eu vou tratar do mesmo jeito Meu campeão é nota 10 Merece todo o meu respeito Só fazer arrastão no circuito, no bolão Desde quando o próprio é feito Eu e meu cavalo Se tem vaquejado eu vou Comar salto protetor Desde quando o próprio é feito Eu e meu cavalo Espia, espia Eu derrubando boi No meu quarto de milha Espia, espia Eu derrubando boi No meu quarto de milha Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas O telefone pra contato é 8791551241 Quando meu cavalo fica velho Eu vou tratar do mesmo jeito Meu campeão é nota 10 Merece, merece todo o meu respeito Só fazer arrastão no circuito, no bolão Mesmo a dupla perfeita Eu e meu cavalo Se tem vaquejado eu vou Comar salto protetor Mesmo a dupla perfeita Eu e meu cavalo Espia, espia Eu derrubando boi No meu quarto de milha Espia, espia Eu derrubando boi No meu quarto de milha Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois Arrocha o nó Arrocha o nó Arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó, arrocha o nó Eu ganho o prêmio e depois vou pro forró Isso é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Meu parceiro, Alcides do Paredão Telefone pra contato é 87-9155-1241 É só chamar que é sucesso Você é Zé Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Alcides do Paredão, tamo junto papai, estouro é nóis Mano, o El Divulgações Ela aprovou e aprovou Falou pra amiga dela que o Zé sabe fazer amor E não deu outra curiosidade e bateu No outro dia amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumindo Eu que não sou besta, pensei Essa mina gosta do perigo e com a parede Anda de cima, vem com o Lé e entra no clima Repara que hoje à noite eu te dou uma lapada de amor Uma lapada de amor Pode chamar que eu vou Dou uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor Uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor Uma lapada de amor É só chamar que eu vou Ela aprovou e aprovou Falou pra amiga dela que o Zé sabe fazer amor E não deu outra, curiosidade bateu O outro dia amiga dela me apareceu Foi tudo bem, tava sumindo Eu que não sou besta, pensei essa vida Gosta do perigo em quatro paredes Tanta de cima, vem com o Zé, tenta no clima É para que hoje a noite eu te dou Uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada, dou uma lapada de amor É só chamar que eu vou Dou uma lapada de amor, uma lapada de amor É só chamar que eu vou César Vaqueiro, o estouro das vaquejadas Meu parceiro Alcintos do Paredão É show, história é nóis, papai Contato para show, 87-9155-1241 Isso é Zé Vaqueiro, falando de amor Meu parceiro Alcintos do Paredão Tamo junto Mano, o El Divulgações Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do seu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de favor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E o contato para show é 87-9155-1241 Pode ligar e chamar É show! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, meu coração Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Noite do seu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Auxílio do Paredão Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é nossa, hein Pra tocar em todos os paredões do Brasil Mano, o El Divugações O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho cabal ligado dentro do meu coração Gosto de correr e corrida de morão Eu não troco por nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cana Tirar gosto Com o embu Eu já sequei um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada E eu não quero nem saber Siga-me os bons Hoje o couro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é 6 de fevereiro O desmanteiro começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é 6 de fevereiro O desmanteiro começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas E essa é pra tocar no paredão Do meu parceiro é o Cid Paredão, ostentação Tamo junto O meu esporte é vaquejada Eu amo de paixão Tenho um cavalo ligado Dentro do meu coração Gosto de correr E corrida de morão Eu não troco por nada Essa é minha profissão Gosto de tomar cana Tirar gosto Com o embu Já sequei um litro Pode trazer mais um Hoje tem vaquejada E eu não quero nem saber Siga-me os bons Hoje o touro vai comer Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair Prepara a mulherada Que o vaqueiro chegou Hoje é sexta-feira O desmatelo começou Parti pra vaquejada Vamos ver logo isso aí Já coloquei minha luva E hoje o touro vai cair O telefone pra contato é 87-9155-1241 Isso é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Você é Zé Vaqueiro O estouro das vaquejadas Telefone pra contato é 87-9155-1241 Mano, o El de Fugaçóis Vaqueira, ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira, ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira entrou na pista Botou piga na guela Meu cavalo Deu a capa de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Pois nunca tinha visto Mulher bota boi no chão E colocou Ela botou Pois no chão Conquistou a galera E também meu coração Me colocou Ela botou Pois no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Ela não é mandada Ela é quem manda E corri o prato Todo final de semana Com o tipo a coisa De bula O negócio é arretado Na taquejada Bota pra descer o prato E colocou Ela botou Pois no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou Pois no chão Conquistou a galera E também meu coração Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não tremei na base Balança a boiada Vai 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 Estouro da saquejada Estouro da noiva Estouro da noiva Estouro da noiva